Deixei aqui uma cajaça minha e eu vou querer agora, pega lá O que? Aqui que eu deixei uma cajaça minha, cadê agora? Eu que sei, é tio Manel Hã? Tá Certo Eu não peguei cajaça não E qual foi o fodido que veio aqui? Hã? Qual foi o fodido que veio aqui? Não, eu vou comer agora, eu quero saber qual foi o fodido que veio aqui Tu vai comer? Pois é, vou Como? Qual foi o fodido que veio aqui? Eu estava lá para casa tio Manel, eu estava lá para casa Pois é Eu vim só ver aqui como é que tu está aqui, tá bom? Não, eu sei que está Desde de manhã Não, cadê esse caralho que estava aqui? Não mexe rapaz aí É Aí é melhor coisa de serviço Pois é Hum Tu quer frescar é? Não Me diga uma coisa, qual é essa tua ignorância comigo? Que eu estava lá para cá Por que que eu boto esse caralho aqui? Essa porra não está aqui Me responde Eu estava lá para casa Eu venho aqui olhar como é que está o movimento aqui É Tu chega e Hã? É Me responde Manel, o que é que tu tem contra mim? O que é que tu tem cara? Contra mim hein? Me responde Manel Não, o que eu tenho contra tu sabe o que? O fogão daqui que tu roubou que está lá para a mena Aquele fogão era mesmo Manel É teu? É Mas tu vai entregar ele, me dá mesmo de cachaça lá A minha roupa Não, eu vou puxar para cá e comer lá Pega lá que eu vou querer lá A minha roupa de serviço Manel Pega lá que eu vou querer lá Minha roupa de serviço Pega lá que eu vou querer lá Minha roupa de serviço Pega lá que eu vou querer lá Eu estava lá para casa e de boa E eu venho aqui Chego aqui e tu já está nessa ignorância cara Não é ignorância não, cadê o meu? Ignorância Ignorância Manel Hein? Ignorância, tem muito ignorante tu Ignorância não porra Aqui tem farinha mano Pega agora lá que eu vou querer Olha esse comendo dele mano Eu já vou para casa já mano Hã? Tu vai né? Já vou para casa já Tá Tu já tomou banho hoje tu mano? E é na tua conta? Tu já tomou banho hoje já? Hein? Tu já tomou banho Cadê a minha esponja que eu deixei aqui? Que coisa? Eu deixei o ninho de caçar essa corinha aqui e não está aqui O meu fogão agora eu vou dizer uma coisa Ele vem para cá nem que tu não queira Não, pega lá e não vai dizer que não Não vai dizer que não Aquele fogão lá é meu Timonel O teu tu deu Trocou em cachaça e agora tu quer o meu velho Sei lá Esse Timonel é foda gente Bata logo a minha cachaça para cá que eu vou querer Botar a cachaça? Cadê o meu? Meu ninho de cachaça que ele chegou ali aqui Deixou onde Timonel? Aqui tu deixei Eu venho lá de casa Timonel Para que a sua tua ignorância cara Tu é muito ignorante tu comigo Não, mas eu não vou ser besta Pessoa que te ajuda mais é eu e tu fez Pois é, eu não vou ser besta Você mesmo vou escavar safado de mim e vocês porra É fresca É fresca